Sem se preocupar com as críticas e comentários, Gabi revela que isso não a impedirá de usar o que quiser, marcando ou não chega, escolho me libertar de mais essa amarra e cada vez mais tenho me olhado no espelho e visto o quanto a minha pepeca é incrível, eu fico namorando ela, a gente conversa e nesse diálogo eu descubro mais de mim, experimentem manas, é a transgressão da liberdade. Finalizou.